Jogos de PS4, Xbox e Mídia Física só na Game Next, acesse o link na descrição. Porque realmente o canal tinha caído totalmente o feedback, não ganhar mais os inscritos que eu tava ganhando antes, pelo motivo no qual eu fiquei parado. Eu tava postando bem pouco vídeo, eu lembro na época em outubro do ano passado, cara eu postava 3 vídeos por dia, era a época que o meu canal tava até que bacana, mas a gente vai voltar com isso. Semana que vem eu vou tentar fazer o máximo pra dar um up aqui no canal, trazer novidades e trazer vídeos novos, essa semana eu vou viajar pra trabalho, mas voltarei já pra gravar uns vídeos pra vocês, beleza? Eu sinto uma falta, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, de gravar, de trazer conteúdo divertido pra vocês, de ver os comentários, mano. O RTC é um... é uma série que eu trago pro canal que muitas pessoas não gostam de assistir, cara, vocês gostam muito de ver somente nuclear ou partidinha ao vivo divertida, tá ligado? Isso me deixa, às vezes, um pouquinho triste, o canal, em ver em questão do feedback caindo e também vendo que vocês não tão mais curtindo, mas a gente vai conseguir levantar isso. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo, deixe seu like, apoie aí, cara, porque a gente vai voltar, mano. Não é à toa, a gente já tá com 23 mil inscritos, praticamente, a gente não pode parar com isso, né, cara, a gente tem que continuar firme e forte, apesar das dificuldades que tá aparecendo aí, tempo em questão, eu tô também focando mais na minha saúde, em questão academia, trabalho, que é trabalho que eu curto pra caralho e dou sangue por ele. Mas a gente vai conseguir colocar o canal aí também de uma forma positiva, beleza? Então vamos lá, vai, vamos começar a matar, cara, vocês não estão aqui pra ver kill, mano, vocês não estão aqui pra ver eu falando e falando e falando, vamos lá, vai. Bora lá, vamos que vamos. Vamos matar agora. Essa mira tá meio zoada, mas vamos que vamos, vai. O Conexão tá bacana, isso é bom pra caramba. Putz, foi só um, era pra ir os dois ali. Caralho, o maluco matou, velho. Vai flipar, hein. Rola aí. Beleza, cara, isso aqui ajuda muito, principalmente eu que jogo só de somente suporte, né, cara. Puxa, eu pensei que eu ia cair fora, velho. Como aí? Ah, a partir de aí a gente tá ganhando de boa, cara. Tem um cara atrás, hein, teammate. Pô, teammate não vai virar pra matar, não? Deixa eu virar pra matar esse cara, acho que ele tá vivo ainda. Ele correu pra lá. Vai vir pro meio aqui, hein. Ou o Reps vai matar ele. Nossa, o Reps vira nas costas pro maluco, mano. Eu mato, então, é bom que sobra aqui pra nós, né, cara. O moleque vai nascer aqui pela direita, hein. Nossa, nossa, nossa. Nossa, o cara não me viu deitado ali, velho. Putz, tem só oito balas. Vamos lá, a gente começou a matar bem, né, cara. Depois de esclarecer algumas dúvidas de vocês, a gente começou a matar. E lembrando, eu acho que eu falei no começo do vídeo, que vai ter série aqui também de busca do Nuket Out ao vivo, tá, gente. Junto com Em Busca do Nuclear ao vivo, que vai sair também na mesma semana. Provavelmente o canal vai voltar ao que era antes semana que vem, tá, gente. Lá pra quinta-feira, que é o tempo que eu volto de viagem. Aí, vamos que vamos, mano. Quanto que eu tô? Dezoito, cinco, velho. Jogando mal pra caramba, mas... É só pra esclarecer algumas dúvidas de vocês. Não tem como matar esse cara. Como aí? Vamos lá, né. Mano, ter DM com 100 kills é muito bom, cara. Como aí? Deixa eu descansar o boneco, correu muito, cara. O resfalto acho que vai nascer aqui ainda, hein. Não, não vai mais, não. Todo mundo pelo meio. O cara me viu, hein. Beleza. Ultimate. Ai, ai, ai. Puta, essa bomba fodeu muito ali. Ah, se eu acerto um tiro, eu matava esse cara. Puta, vacilo, velho. TDM, agora que ficou 100 kills, até que ficou bacana pra tentar nuclear, viu, cara. Se você joga solo, dá pra tentar. Geralmente até melhor que um domination, cara. Principalmente se você for jogar solo. Esse cara tava ali por quê, velho? Calma aí. Ah, mano. O cara subiu ali tudo errado, velho. Isso é bem provável que ele nasceu ali atrás. Ele nasceu atrás. Vai nascer aqui ainda. Vai ter uns na esquerda já cortando. Ah, beleza, mano. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curto, tá, gente? Não vai ser aquela quantidade de kills, mas é só pra eu falar um pouco com vocês. O que realmente tá acontecendo. Então, quarta-feira, quinta-feira, o canal vai voltar que era antes. Eu vou tentar manter um vídeo por dia. Vai ter outro vídeo falando com vocês sobre o que tá acontecendo. Acho que esclarecendo algumas dúvidas. Porque teve muita gente que deixou de ver o canal. O YouTube também tá bugando pra caramba. Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Conta com o seu apoio. Deixa no seu like aí. E fui! Tchau, 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 tchau.